Como ganhar trocados na bolsa? É a grande pergunta tática do universo. E aí o amiguinho, o Jefferson Cruz, perguntou a seguinte situação. Jacob, dá pra usar esse teu jeito aí, maluco. Eu achei legal dizer maluco, porque aí fechou todas. Eu sou meio malucão mesmo. E se eu tenho um jeito meio maluco aí com o Renko, já tem vídeos aqui no canal com o Renko. Aliás, tem até o mestre do Renko aí, que é o nosso querido Evandro Soares. Tem um vídeo, um dos nossos mais assistidos aí, muito procurado. O cara é show de bota. Aí tá o jeito jacominístico de usar, beleza? Então, índice 10R. Às vezes eu uso o 15R também, tá? Eu acho bem legal. Às vezes dá pra dar uma zapeada pra lá e pra cá no 15 e no 10. Mas o 10 eu acho o mais top das galáxias. E no dólar o 5R, tá? O próximo vídeo eu faço no dólar com o 5R pra vocês verem. Então lá vamos nós, pessoal. Um, essa linha aqui, Pivot Point. Ok? Aqui, Pivot Point. Então temos Pivot Point, Pivot Point. Mais pra cima. Quem é você? Esse aqui é o VWAP mensal. Veja que até se aproximou aí, cento e poucos pontos do VWAP mensal. Seria mais interessante, neste momento aqui, se eu fosse o Jacó, eu metia uma venda aqui na caruda. Porque o preço já tá subindo sem querer subir. E já tem divergência de FR e tal, mas enfim. Enfim. Aí é outra situação que não ocorreu. Mas é uma tática jacominística. E vamos ver, mais pra cima, 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 não há nada mais pra cima que existe nas galáxias. Então isso nos remete ao seguinte, ó. Rompendo, e lembrando que isso não é um call, tá? É só um estudo que a gente tá fazendo aqui. Rompendo, fazendo um pivôzinho acima do VWAP mensal no 108.300, meu polvo e minha polva. O índice dá um tirão forte. Não deve dar, né, pelo menos. Então, beleza. Vocês estão vendo que é aqui. Aqui. O renco fica numa cor diferente aqui, ó. Na verdade, isso aqui é o gap da abertura. Então, no gráfico temporal, você vê um vazio no gráfico. Certo? Eu vou substituir aqui o tempo pra você ter uma noção do que eu tô falando. Vou botar aqui 10 minutos, por exemplo. Ó lá, ó. Viu como sumiu o gráfico? Aqui, ó. Ó, o gráfico não tá mais aí, ó. Esse espaço aqui não tem mais gráfico. É um gap. É uma ausência de preços. De negociações interpreços. Olhando no 10 minutos, a gente tem o preço congestionando, consolidando aí, entre os dois pivot points, navegando na média da banda de Bollinger e também visitando o nosso querido amigo do VWAP diário. Sendo que, no 10 minutos, acabou de bater a média móvel de 400. Já qual é a importante essa média? Não. Não. Eu acho legal, de vez em quando, dar uma olhadinha nela, assim, um referencial e tal. Ela não acha que ela seja tão importante como a média móvel de 200, por exemplo. Como, pra mim, não vai me cair um dedo, se por acaso eu tirar ela como referencial, como, pra mim, não vai cair um dedo em eu saber que respeitou mais a média móvel de 400 do que o VWAP mensal, olha isso aqui, ó. Como foi perfeito aqui, aqui de novo, e aqui só rompe as máximas anteriores pra cair. Então, você decide aí na sua casa, né, se serve ou se não serve. Já qual é a TV que vai passar reto? Toda vez que tu sabe, você nos acompanha aqui, eu tô falando isso. Vai ter vezes que não vai servir pra nada. É. É. Então, assim, ó. Aqui teve o pivot point, né? Essa linha vermelhita aí. Beleza. Aqui parece que vai passar reto. Só rompe a mínima anterior. E ele faz uma inaconhecagem aqui exatamente, magicamente, em cima do pivot point pra depois cair. E vai até onde? Ele segura na média da banda de Bollinger, visita a ponta de baixo do pivot point, e depois vai aonde? Então, assim, ó, gurizada, quem quer aprender a ganhar dinheiro, vem pra cá. Ó, vou te dar um bisu. Eu não sei como é que chama aí na sua cidade, no seu estado, aqueles jogos de pimbolim, que é o Fla-Flu, sei lá, que tu fica girando, ou até serve até aquele de prego, assim que a bolinha vai batendo ali, né? Ou então aqueles de... que o cara fica girando a manivelinha lá, pra bater na bolinha. É a mesma coisa. A bolinha fica batendo nos cantos. Então, assim, o que eu tenho visto, muita gente com dificuldade, querendo que o preço vá onde ele quer, e às vezes até com razão. Principalmente, e por favor, não me façam treta, porque a gente usa price action o tempo todo. Price action não é bom, tá? Eu vou fazer o ressalvo do price action mal feito, ok? É muito comum o pessoal do price action dizer assim, ó, bateu aqui no suporte, agora vai lá na próxima resistência, bateu na resistência, agora vai lá no próximo suporte, deixou um candle assim assado, vou socar. Como qualquer técnica, às vezes vai, às vezes não vai. Mas, às vezes, tua análise é perfeita, vai lá onde tem que ir, mas antes ele te faz sofrer tanto, tanto, tanto no meio desse caminho, e tu não sabe porquê. E quando, em situações que tu tem algumas médias, tu tem alguns indicadores no teu gráfico, ele te salva desse tiroteio que tu fica lá no meio sem estar cego, completamente cego. Mas, Jacó, e como é que soluciona isso? Aí é uma questão de perfil, eu não vou entrar no mérito se pra você é importante ter o gráfico clean, limpo. Eu vejo uma propaganda enorme por aí, nossa, mas aqui como é bom, eu acho lindo. Vocês estão vendo a minha tela com indicadores. Tem indicador aí, tem média aí, tem um monte de coisa aí. Nossa, Jacó, que poluído. Beleza. Agora eu sei que... Vou dar uma diminuída. Continuo dez minutos, tá? Vou deixar só o gráfico. Olha que simples. Ai, tem dois indicadores aí embaixo. Polui a tela. Ele é solucionado. Acabou o indicador? Ó, rompimento da mínima aqui, ou deixou alguns candles de indecisão em cima de uma resistência, vem um candle de força rompendo mínima, rompe nova mínima, põe uma venda aqui pra buscar o fechamento do gap no 106, 955. Lindo. Lindo. Vamos traduzir isso em dinheiro. Ah, e daí o dia acaba, o cidadão estuda, inclusive, esse piercing line aqui, ó. Aí ele tem que ir pra internet e ver que... Nossa, qual que é o piercing line? Ah, esse nome é importante. O nome é bonito de dizer, né? É igual o pessoal que agora só estuda value investing. Cada nome... Gente, nome... Eu não quero falar palavrão aqui, mas azar do nome. Azar. Tem que saber aprender a fazer as coisas. Aprender a usar as ferramentas que tem. O nome se é bonito. Às vezes o nome é bonito demais só pra te miguezear o ouvido pra tu comprar alguma coisa. Tá? Então, assim, ó. Depois tu vai ver lá o gap fechado. Nossa, que lindo. Que fácil. Agora vamos fazer isso em dinheiro? Tô ganhando... Estou ganhando... Vendo aqui. Ah, mas aqui era rompimento. Não podia. Bom, então eu espero esse próximo quento e agora podia. Tá? Vendo aqui. Beleza. Aí eu tô ganhando assim, ó. Deixa eu só duplicar isso aqui. E não foi azar. Vou fazer outro aqui. Pronto. Vem de lá. Vem de lá é ótimo. Vem de lá. Vem de lá. Ó. Vendo aqui e vai caindo, 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 caindo. Nesse momento aqui eu digo... Se eu não tenho nada. Eu não tenho pivot point. Eu não uso bollinger. Eu não uso vwap. Eu não uso nada. O que que eu tô enxergando? Eu vou enxergar isso aqui, ó. Esse buraco no possível fechamento de guerra. Então, aí o camarada... Não, agora vai lá. Traz o estópio zero a zero um pouquinho antes e é estopado no zero a zero aqui, ó. Aí fica aquela situação de dor de corno. O cara... Nossa, mas que... Que a gente faz mesmo, né? Aí... Vende de novo. Tu vende de novo. Começa aí, começa aí, começa aí, começa aí. Aí tu não tem o pivot point aqui. Por quê? Porque o cidadão... Alguém te falou que indicador não funciona. Que aí é mimimi. Que o bom mesmo é ver o player fazendo as coisas e tal. Beleza. Aí tu não tem essa informação aqui. Aí o troço sobe na tua cara de novo. Aí vem aqui. Aí tu pensa... Ah, entendi. Ele vem aqui porque aqui... Aí faz assim, ó. Tu põe um rabisco ali, assim. Que é a nova resistência. Ah, se respeitar e cair, eu vou vender. Aí chega aqui, respeitou. Tu vende, vende. Aí começa a cair. Tu... Ah, eu sabia. Agora tu... E te estopa. Então, o fato de tu teres alguns amiguinhos no meio do caminho, dizendo, ó... Aqui, pode te dar um BO. Aqui, pode te dar um BO. Entendeu? Então, assim, ó. Por que que eu disse que pedi uma venda na contramão aqui em cima no VWAP mensal? Porque, eis que nem que quando? Se eu vendo aqui... Se eu tenho a média de 400 aqui. Eu tenho um pivot point aqui. Ele tá subindo sem querer subir. Tá subindo de lado. E dá uma cutucada aqui. Olha só que bacana. Eu não sei se vai subir mais. Eu podia tomar um stop. Ah, essa operação nem ocorreu. Tô só conjecturando aqui com vocês pra gente estudar. Se nós vendêssemos aqui na contramão, o meu stop... Aí uns 150 pontos acima. Tá? Mas, daria tempo de eu fazer uma parcial se o preço... Lembra do pimbolim que eu falei? Do Fla-Flu? Não sei como é que fala na sua região aí. Bate e volta. Bate de novo e volta. Bate e volta. Então, se eu vendo aqui e o preço resolve bater aqui pra tomar um impulso... E olha só. Como aqui foi um número importante, se sobe até lá, provavelmente ele ia visitar esse número de novo antes de subir. Não obstante a isso, a gente tem até o horário, né? Ó, 10 horas. Aqui é 10 horas da manhã. Então, poderia dar lá a cutucada lá, 10 horas da manhã, vir aqui, fazer uma palhaçada com a gente e depois subir. Então, tu tinha, olha aqui, ó, 250 pontos de, no mínimo, parcial ou de alvo. Pode ser o serviço do dia. Mas não foi até lá. E aí, Jacó? Bom, temos esse piercing line aqui. Ah, eu não entendo de piercing line. Azar. Aí tu vê que, assim, ó, é um candle que tentou subir, teve uma máxima bem bacana e a outra, abaixo dessa mínima, abaixo dessa máxima, veio e passou reto pra baixo. Por que que o piercing? O piercing, lembra do piercing aqui, ó? Ele fica enfiado, fica enfiado um no outro. Né? Então, esse candle, esse picolé de morango aqui, ó, fica enfiado nesse candle anterior. Então, daqui pra baixo, o poder, você ia pensar numa venda. Se tu vende por aqui, já na mínima, imaginando o seguinte, olha só a malandragem jacominística que eu tô te ensinando aqui. É bom, é legal, é ideal, é prudente esperar o candle fechar. Tá? Matéria dada, matéria sabida. Isso aí é escola militar. Ok? Matéria dada, matéria sabida. Não precisa falar de novo. Então, você já sabe isso agora. Agora, se... Se vaca voasse, chovia leite, né? Ou cocô. Aí, é... Vendo aqui, se volta tudo, tipo uma venda aqui, pensa comigo, uma venda aqui, ela muito provavelmente iria testar a mínima do dia. Pra depois subir, talvez. E aí teríamos... Ó, 200 pontos. Com 200 pontos, eu já fiz minha parcial, que tem que ser ali um pouquinho na mínima do dia. Já fiz minha parcial, já puxei pro 0x0, e a melhor do universo era o seguinte, deixar acima do VWAP diário, o stop. Por quê? Porque se o player ficar defendendo o VWAP diário, supondo que seja uma queda, eu não sei se é queda até então. e eu sei que respeitou alguns limites acima, respeitou algumas resistências, respeitou a média... Que média é essa aqui no 10 minutos? Média MOV de 400 também, assim como lá no 10 é, né? E vai que desaba. Então, eu já fiz minha parcial no primeiro pivot point e já vou trazer meu 0x0 acima do VWAP diário. Então, ó aqui onde tá o VWAP diário. Seria talvez um prejuizinho da tua parcial mais lucro em relação à primeira parcial que tu já fez. Né? Isso aqui seria a última parcial. E aí tu vai descendo. Vai descendo. Esse é um candle Minerva. Ele faz o voto decisivo pra ver se o preço vai voltar. Porque se isso aqui sobe, a gente tá vendo que não subiu, se isso aqui sobe, ele deixa um evening star. Não. Morning star. Né? A estrela da manhã. Que é um candlezinho, um dojizinho no meio de uma queda e uma alta. Então, esse camarada seria um candle de reversão e ele não foi. Então, aqui a gente tem um candle que dá continuidade ao movimento de queda. Então, aqui a gente acredita, ainda continua acreditando em mais queda ainda. Então, acima dele seria o stop pra deixar torar, de repente, até pro final do expediente, final do pregão. Por quê? Porque o stop onde tá nesse momento, aqui ó, acima desse candlezinho, ele já sai no lucro em relação a quanto tu deveria ter vendido. Aí já sai no lucro. E tu não, tu já tem um lucro já numa parcial que tu fez aqui, faria, né? Logo abaixo da mínima do dia. Era obrigação fazer isso. A máxima do dia, se tu já vem comprado, na máxima do dia é obrigação tua fazer uma parcial ali. Na mínima do dia, se tu já vem vendido, é obrigação tua fazer uma parcial ali pra tirar o teu risco. Nem que seja pra vender de novo depois. então, tu já tá com o lucro, deixa lá, ó, não foi estopado ainda. Vou botar uma retinha aqui, ó. Olha como tu pegar o timing da coisa é muito melhor do que tu ficar adivinhando e como ter alguém na tua frente é melhor pra tu tomar uma decisão. Outra coisa, vocês viram esse nhéco e nhéco que tá acontecendo enquanto nós estamos conversando. Vamos lá. Caiu, foi num pivot point, tenta vir, não consegue, tenta vir, não consegue, tenta cair, não consegue. Olha o que eles fazem. Uma visita mágica no pivot point novamente. Vocês já acompanham o canal aqui, sabem que uma vendinha na contramão, coisa de uns 50 pontos antes de chegar no pivot point seria de bom tamanho. Vamos olhar quanto foi a distância que foi o preço do pivot point. Vamos ver se dá certo essa tática jacominística entre 60 e 50 pontos. e uns 150 de stop loss em relação ao preço de entrada. Vamos lá. Aqui tá o pivot point. Eu vou botar, pra ajudar, eu vou botar pra cima, tá? O preço chegou a, eu tô colocando pra cima, o preço chegou a 20 pontos. Ou seja, teríamos vendido aqui. Olha como legal, já falei isso aqui no canal também. O meio do caminho de dois possíveis alvos. Então se o preço resolve ir no pivot point e se o preço resolve ir no VWAP diário, eu boto uma venda no meio do caminho. Onde é a venda no meio do caminho? Aqui. Ó o calor, calor de 20 pontos. E aí a primeira parcial ou já saída integral no próximo pivot point de baixo. Tô vendido. 400 pontos, tá ruim? Então, queridões, já corre, um dia que eu entro os indicadores nessa jogada aí. vamos lá. Então, por exemplo, o IFR tá abaixo de 50. Ou seja, a força do papel tá me dizendo o seguinte. Deu pra entender? a força do papel tá desse jeito. Ok. A direção do papel. A direção do papel agora começou da venda. Agora que começou da venda. Então, assim, pro camarada prudente que gosta de indicador, ou ele acertou o time aqui, né, como eu tava falando pra vocês, por causa das coisas já comentadas aqui, ou ele agora que vai vender. Olha lá, agora que vai vender porque a direção tá de venda. Mais ou menos pela metade desse candle aqui. Então, se o camarada vende mais ou menos pela metade do candle por causa do indicador, ó, de novo, já fez sua parcial com 260 pontos, ele tem que ter feito a parcial com 100 pontos, com 80, com, sei lá, aí eu não quero me meter na sua residência aí. Aí, na tua casa, você que manda. Aí, já fez, e ó que a gente tem aqui um Boringer querendo abrir, em cima não abriu. Aqui tá querendo abrir. Vai cair? Não sei. O importante é que uma situação dessa, o stop loss já estaria colocado lá, o stop gain, na verdade, né? Então, queridos, a pergunta que me fizeram lá, se quinta-feira teve, né? Não, eu não fiz o estudo de quinta porque era feriado, já eu emendei, não tô por essa, e você tem que aprender, o trader tem que, não tem que bater cartão, gente, né? Então, a gente tá aqui dando uma operadinha e tal, não custa fazer um, mostrar uma operação tática pra vocês aí, mas, todo dia bater cartão é sinistro, né? Não somos tão youtuber assim. Um abraço pro carteiro, ah, um abraço pro carteiro é ótimo, Pro carteiro também, pro gaiteiro, e um aperto de mão pro pandelista. tchau,